Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui. Esse é um vídeo de final de ano e vídeo de final de ano, às vezes eu faço uma retrospectiva. Só que esse vídeo eu escolhi os 10 lugares que em 2022 eu gravei para você aqui no canal, que foram muito mais de 10, mas eu escolhi os 10 que eu mais gostei. Então acompanha comigo porque esse vai ser o meu vídeo dos top 10 lugares mais legais que eu conheci e frequentei aqui em Buenos Aires e você viu no canal. Muito obrigada para você que está aqui, você que já me acompanha já faz algum tempo e para você que acabou de chegar, para você que chegou de paraquedas, como muitos comentam aqui no canal. Esse canal é feito para você que gosta de Buenos Aires, que viaja para cá, que tem planos de se mudar para cá, que quer estudar aqui, que vem transferido, não importa o motivo. Eu moro aqui e falo há muitos anos sobre como é viver em Buenos Aires. Então nesse vídeo de hoje eu reuni, e não foi uma tarefa fácil, os 10 lugares que em 2022 eu mostrando aqui no canal me chamaram mais atenção. Então foram vários vídeos que eu fiz em 2022, todo domingo tem vídeo novo no canal. Aliás, já curte, já curte essa ideia porque não é fácil, hein? Todo domingo botar vídeo novo no canal, além disso eu faço live toda segunda-feira às 8 da noite. Pois é, então é um volume de conteúdo muito grande. E eu escolhi os 10 mais legais, os lugares que eu fui, mostrei e para botar na ordem, de preferência. Então assim, todos os 10 eu gosto muito, mas eu tive que botar numa ordem estratégica. Então você não vai se arrepender de ver até o final. Inclusive eu tenho uma surpresa para quem conseguir chegar até o final do vídeo, com essa alegria do início, você não vai se arrepender, beleza? Então fica aí com o primeiro do meu top 10, que vai ser de 10 para 1. Agora eu vou dizer para você qual está no décimo lugar, tá? É o restaurante Estilo Campo. Esse restaurante eu coloquei como top 10 de 2022 por vários motivos, tá? Ele é um restaurante de carne que eu gosto. Agora, eu já falei de vários restaurantes de carne que eu gosto. Dom Rúlio, por exemplo, é um restaurante de carne que eu gosto. Aliás, eu e muita gente, é considerado um dos melhores do mundo. E nem por isso eu botei todos esses restaurantes de carne que eu gosto nessa seleção. Por que eu botei o Estilo Campo? Porque ele é um restaurante que fica em Porto Madeiro. E Porto Madeiro, tradicionalmente, é uma zona da cidade onde existem vários restaurantes de carne que são meio que armadilhas de turistas, sabe? Alguns que são, assim, buffet, que você paga um valor só. Tem, por exemplo, um que faz muito sucesso, que é o Larlilas, que eu não gosto muito. O Cigalavaca também não gosto. Mas esse vídeo não é sobre o restaurante que eu não gosto. Até posso fazer um vídeo sobre isso, né? O restaurante que eu não gosto em Buenos Aires. Não por maldade, mas é porque muita gente vai pela tradição. Esse Estilo Campo, eu gosto porque é um restaurante honesto em termos de carne. A carne é muito boa. Ele é à la carte. E eu gostei demais, inclusive já comi várias vezes, uma costela alta, que é uma costela premium que tem lá, né? Que é um assado premium. Que é muito bom. Eu gostei, já comi outros cortes de carne lá. Então é bem localizado pra caramba, em Porto Madeiro. Não é um restaurante tão famoso que a galera vai enlouquecidamente. E é bom demais, então, sabe? Por isso que eu tô dando ele como top 10. E o nosso próximo lugar é... Ainda nessa pegada de carne, um restaurante que eu gosto muito. Fiquei, inclusive, bem perto da minha casa. Fiquei em Palermo. E várias pessoas, inclusive vários membros do canal, que acabam encontrando comigo aqui em Buenos Aires, me agradecem por eu ter dado essa indicação. Então, eu além de ter a minha própria referência de que eu gosto muito, eu tenho o feedback das pessoas que têm adorado o restaurante Roldan. O Roldan, ele é um restaurante de carne muito bom. Tem um preço bom também. Não é um restaurante caríssimo, mas também não é um restaurante baratérrimo. Mas ele é muito bonito. A varanda... Se você for lá, fica na varanda. Eu recomendo muito. Inclusive, à noite. Talvez à noite você tenha que fazer reserva. É um lugar muito bonito, muito alto astral. E eu tenho ele como top 10 de 2022. Por isso que ele está em 9º lugar. Quem já me viu nesse lugar maravilhoso, que é o Tomate? Como não botar o Tomate entre o top 10 dos melhores lugares que eu fui em 2022? Esse lugar é tão bonito. Parece que ele é Natal o ano todo, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de dezembro. Então, em pleno espírito natalino. E o Tomate, ele guarda essa alegria o ano todo. Ele iniciou uma moda aqui em Buenos Aires. Aliás, eu diria que ele aprofundou essa moda. Porque todos os restaurantes aqui em Buenos Aires têm luzes do lado de fora. Muitas luzinhas. Só que o Tomate exagerou. Ele botou muita luzinha. E chamou muita atenção. E aí, depois, os outros lugares começaram a botar até mais luzes. Mas isso é só um detalhe da decoração. O que eu gosto desse lugar é que ele tem uns drinks muito bons. A carta dele varia ao longo do ano. Tem carta de primavera, do outono, do verão. Os petiscos, os aperitivos, os tapas, são muito bons. E o lugar é super agradável em Palermo. Por isso, está no meu top 10. Esse lugar entrou na minha lista de top 10. Para falar para você e na minha vida. Porque eu já fui lá outras vezes. Já levei meus parentes quando vieram me visitar aqui. E vale uma visita. Buenos Aires tem tradição de mercados. Mercados de bairro. Mercados de comida. Mercados gastronômicos. Existem vários. Normalmente, no bairro, você encontra um. E eu estou falando do Mercado de los Carruajes. Esse lugar é super sofisticado. É num lugar fora da mão turística. Ele não está num bairro, por exemplo, como Palermo, como Belgrano. Você dá para ir de metrô. Eu tenho vídeo falando sobre isso no canal. E o Mercado de los Carruajes certamente merece a sua visita. Ali ficavam as carruagens que serviam a Casa Rosada no passado. Era um estábulo. Era uma garagem de carruagens. E agora ficou esse lugar maravilhoso. Super sofisticado. Com várias propostas gastronômicas. E uma terraça muito bacana. É um lugar onde as pessoas se encontram depois do trabalho. É legal para você conhecer gente. E conhecer novas propostas gastronômicas. Por isso, está no meu top 10. 2022 me trouxe várias surpresas de bons lugares. E eu conheci o Dada Bistrô em 2022. Foi quando eu estava assistindo o Festival de Cinema aqui em Buenos Aires. E no final, ali perto do festival, algumas pessoas iam nesse bistrô. Chama Dada Bistrô. Olha que legal o Dada Bistrô. Aí você deve estar se perguntando. Ué, Gabi, mas eu não vi nenhum vídeo onde você mostrou esse bistrô. Claro, porque eu não fiz vídeo no canal sobre o Dada. Aliás, existem vários lugares que eu frequento que não necessariamente eu faço vídeo. Então faz o seguinte. Dá uma olhada se você está me seguindo no Instagram. Tem sempre o meu arroba aqui. Você está vendo na tela. Porque, às vezes, o lugar que eu vou não vai render um vídeo inteiro. Mas eu sempre coloco informação por lá também. Então, esse é um lugar que você deveria conhecer. Fica ali numa região bem central. É um lugar bem animado. Bem frequentado. Muito, muito legal. Dada Bistrô. 2022 também eu visitei o Trade Sky. Lembra do Trade Sky? Foi uma terraça que fica ali na Avenida Corrientes. Que dá pra ver todo o Porto Madeiro. É um lugar tão bonito, tão bonito, que eu fiquei até em dúvida em que posto colocar. Eu coloquei agora pra que você não deixe de ver. Foi um dos lugares que eu mais gostei de visitar em 2022. Fora que tem todo o entorno da Corrientes. Tem vídeo meu falando sobre Corrientes. Essa terraça é realmente linda pra você passar ali no pôr do sol, tirar muita foto, tomar um drink. Não é um lugar que ofereça um jantar da maneira que eu gosto. Eu acho caro e com poucas opções. Mas, com certeza, vale a visita. Não deixe de ir, faça sua reserva, porque é uma vista, é um cartão postal imperdível da cidade. Esse lugar, na realidade, não é um lugar só. É uma rua inteira. É a Caje Bais. Eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre esse lugar, com o título de Lado B de Buenos Aires, porque não é um lugar que atrai muitos turistas. Mas ela parece um mini Palermo Sorro. Por exemplo, nesse momento, eu estou em Palermo Sorro. Eu estou na Praça Armênica, é um lugar que eu gosto. Quem me segue aqui no canal sabe que eu gosto muito daqui. Enfim, eu tenho várias atividades na própria. Perto daqui, eu tenho academia, eu tenho, enfim, aulas que eu faço aqui. Mas, na Bais, é uma rua só. Ela fica em Las Canhitas, é entre Palermo e Belgrano. Fica atrás do Campo de Polo. E lá tem um restaurante melhor do que o outro, com um do lado do outro. Cafeterias, cervejarias, muita loja de sushi. Gente, é um lugar super legal, de tarde e de noite. Então, vale sua visita. E foi um prazer ter gravado justo em 2022 para mostrar para você. Por isso que ela não podia deixar de entrar no meu top 10. Olha que legal essa dica que eu vou te dar. De novo, ela está no meu Instagram, tá? Não tem vídeo no canal falando sobre isso. É o Burladeiro Restaurante. O Burladeiro Restaurante é um restaurante espanhol. É considerado um dos melhores restaurantes espanhóis aqui de Buenos Aires. Ele fica justamente na Recoleta, que é um bairro que atualmente eu não vou muito. Na minha adolescência, eu ia muito para a Recoleta. Eu sempre ficava hospedada lá na casa do meu primo. Um primo que é como se fosse um tio. Morou em Buenos Aires por muito tempo. E toda vez que eu vinha para Buenos Aires, eu ficava hospedada lá desde a época que eu tinha 17 anos. Mas atualmente, como eu moro em Palermo, eu frequento muito mais esse lado. E que restaurante delicioso! Eu comi polvo nesse dia. Se você gosta de comida espanhola, não deixe de ir nesse lugar. E a dica eu dei no meu Instagram. Esse bar não poderia deixar de entrar na minha lista. Sabe por quê? Ele passou a ser meu bar preferido em Buenos Aires. Tanto é que sempre que os meus amigos chegam aqui, eu levo eles lá. É um bar de jazz, chama Back Room. Esse Back Room, ele tem todo esse conceito, né? De ter uma sala que fica nos fundos, onde acontecem shows de jazz todas as noites, de nove até de madrugada. E também, quando você, mesmo não estando na sala, tem show de jazz todos os dias, de segunda a domingo. E tem uma livraria que fica do lado. Ou seja, o bar é super legal. Os drinks são especialidades da casa. Inclusive, Buenos Aires é um dos lugares no mundo que é considerado como ponte de drinks. Aqui, drinks chama trago. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Tem gente que gosta de viajar para apreciar drinks. E Buenos Aires está no roteiro número um no mundo de cidades com os melhores drinks feitos. E esse bar é um dos melhores. Realmente é muito bom. Vale super a pena conhecer. E por isso está na minha lista. Olha, eu também quero mostrar agora, aproveitando, um presente que eu ganhei. Eu não estou vendendo isso não, tá? Isso não é uma venda para você. Muito pelo contrário. É um agradecimento a um membro do canal que veio para cá, o Lúcio. A esposa dele fez um planner para mim. O planner chama Sofia Colore o Mundo. É o nome da empresa. Eles fizeram para mim, usando a minha logomarca. Então, é muito legal. Gostei. Quero agradecer publicamente. E também mandar um beijo para todos os meus membros. Aproveitar o dia de hoje que eu estou gravando, que é 24 de dezembro, como eu já falei. Para mandar um Feliz Natal para todo mundo. Para você que está me assistindo, esse Feliz Natal vai diretamente para você. Porque é uma data muito especial. Olha, ainda tem mais lugares inesquecíveis que eu fui em 2022 para eu compartilhar com você. Então, assiste até o final. Porque o último item que eu dou de bônus é um lugar totalmente não intuitivo para uma pessoa que tem a ideia de conhecer Buenos Aires. E é um lugar pouco visitado pelos turistas. E eu tenho certeza que você vai adorar. Porque é um dos lugares que eu mais gosto. Então, fica comigo que ainda tem lista pela frente. E chegou a hora de eu falar do meu top 1. E sabe qual é o meu top 1? Que lugar legal. Puxa vida. E eu conheci em 2022. Porque, inclusive, é um lugar exclusivo. É um lugar fechado. Não é um lugar que você possa ir adoidado. Entendeu? É um lugar exclusivo para sócios. Eu estou falando do campo de polo argentino. O campo de polo argentino, eu vou direto. O campo direto fica no sábado e domingo aberto ao público. Eventualmente, existem eventos que acontecem no final de semana. Por exemplo, se eu estou gravando para você hoje, dia 24 de dezembro, ontem teve o show da Pini. Estava lotado de gente. Então, por exemplo, quando tem show, eles não abrem ao público. Mas, quando eles abrem ao público, tem vários food trucks, tem música ao vivo. É muito legal. E, com certeza, vale a sua visita. Porque é um lugar muito lindo, muito alto astral. E fica aberto sexta e sábado e domingo. Quinta-feira à noite, fica aberta a cervejaria, que é bem legal, que é ali dentro também. Mas, durante o dia, a partir de meio-dia, você já pode curtir. É um lugar legal para ir em família. Fica ali na Libertador. Fica do lado dos bosques de Palermo. Então, assim, super estratégico. E, por isso, tirou o meu primeiro lugar. E, para você que está aqui até agora, eu vou te dar o bônus que eu prometi. Que é um lugar completamente fora do normal aqui em Buenos Aires. Nada intuitivo. Porque, inclusive, não é um restaurante comum. Você sabe de que lugar eu estou falando? Então, vamos lá que eu vou te mostrar o bônus que eu deixei para o final. Agora, então, chegou o bônus para você que ficou até o final. Um lugar que não é para deixar de ir. É para ir no Chuí. Até rimou. É para ir no Chuí. Gente, o Chuí é tão legal que eu até comemorei o meu aniversário em 2022. Nesse restaurante com amigos. Ele fica na Loyola, 12h50. Eu já decorei o endereço de tanto que eu vou lá. É um restaurante que você não tem, assim, nem um cartaz avisando. Não parece que é um restaurante. Ele fica numa rua escondida. Ele fica numa rua onde não tem restaurante. Ele fica numa rua onde tem um monte de oficina, serralheria, ferreteria. Enfim, ele fica em Bicha Crespo. Mas é um lugar muito legal. O Bicha Crespo é um bairro fantástico. Tem vários vídeos falando de Bicha Crespo. Só que o que eu te falei que não é intuitivo é que, estando na Argentina, e você sabendo que eu sou carnívora, afinal de contas a carne aqui na Argentina é uma maravilha, esse restaurante é vegetariano. E eu não sou vegetariana, mas e daí? É uma delícia. Você que é vegetariano vai adorar, tá? É um dos melhores restaurantes vegetarianos do mundo. Eu tenho vários amigos vegetarianos, inclusive gente de São Paulo, do Rio, pessoal europeu, que adora esse restaurante. E eu que não sou vegetariana, amo o restaurante também. Todos os vegetais são maravilhosos. O jeito que eles fazem, o pão de massa madre, a focaccia, a pizza. Gente, que pizza é aquela? Que lugar lindo, que jardim maravilhoso, que atendimento, que lugar diferente. Com certeza é o top número zero, top número um. E bônus um, mais um, a, 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 o Shui. Gostou desse vídeo? Então não deixa de compartilhar com um amigo. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho